Tente manter a calma, procure não se exaltar, é importante. Conforme denúncia presente às Folhas 5 dos Altos, daremos início à sessão de julgamento do réu Apolo Sardinha, acusado de ter assassinado o seu pai, Afonso Lambertini. E é importante lembrarmos aqui dois fatos que por si só atestam a culpa do acusado. Primeiro, as impressões digitais encontradas na arma de crime são dele. E mais, ele tentou fugir do julgamento. Ele preferiu se tornar um foragido a enfrentar o júri. Obrigada, Meritíssimo. Com a palavra, o senhor advogado de defesa. Ninguém viu o acusado atirar no próprio pai. Ninguém, além do que, de acordo com o exame residual, não foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos do acusado. Nós estamos sinceramente, nós estamos sinceramente convencidos que o réu foi vítima, vítima de uma conspiração tramada pelos responsáveis pelo assassinato de Afonso Lambertini. Assassinos cruéis, interessados em roubar a fortuna de Afonso Lambertini depositada no banco suíço. Que foi, aliás, e de fato, o que eles fizeram. Eles esvaziaram a conta de Afonso Lambertini num banco da Suíça. Permita-me uma objeção, Meritíssimo. Objeção permitida. O senhor advogado de defesa está fazendo uma acusação que não procede com a causa em julgamento nesse tribunal. A objeção aceita. Eu peço ao senhor advogado de defesa que se limite aos fatos da causa em julgamento. Prossigam, por favor. A promotoria pede a vossa excelência permissão para convocar uma testemunha. Permissão concedida. Senhor Jamil, o senhor então afirma ter visto a Paulo Sardinha atirar em Afonso Lambertini? É isso mesmo, doutora promotora. Eu vi quando a Paulo Sardinha apontou a arma para o peito do doutor Afonso e disparou o tiro. Tira dele, senhor. Coisa lamentável. O filho matar o próprio pai? Não é barbaridade, não. Não existe ninguém nesse mundo que ame mais um filho do que o próprio pai. Este crime é realmente qualquer coisa desnominável. Vocês podem ficar descansados, viu, sogrinhos? Porque hoje em dia, graças a Deus, no Brasil, todo culpado vai parar na cadeia. O tchopo não teve culpa nenhuma, tá bom? Ele não matou o vô Afonso. Lentou sim, não viu o depoimento de segurança? Senhor Edu, deixa aí. Ele é um pouco lerdinho, coitadinho. Lerdinho? Isso aí é uma porta. Puxou a vó, não é? Ah, Matável, meu amor. Carmei, vai lá pra dentro brincar um pouquinho, jogar videogame, que a mamãe vai sair. Leve-lo lá pra dentro pra distrair um pouquinho. Você tá perguntando pra onde? Sente, filhinho. Não adianta eu tentar inventar nada de última hora pra tentar salvar o seu amado, que não vai adiantar não, viu? Vai pro inferno. Tchau. Tchau. Por deliberação do júri aqui reunido, o réu Apolo Sardinha foi considerado culpado, responsável, assim, pelo homicídio qualificado de Afonso Lambertini. Baseado na mesma deliberação, fixo a pena em 29 anos e 6 meses de reclusão a partir da data de hoje em regime fechado. Meu filho é inocente! Meu filho é inocente! Vamos lá!